Vídeo novo iniciando pra vocês, How are na área, é isso mesmo galera, mais um diazinho de vlog E hoje vai ser até que bem legal mano, porque eu tô indo lá na Leroy Merlin Porque eu sempre esqueço de comprar bateria pro meu Red Dot novo, se liga só Esse aqui é o meu novo Red Dot galera, lembra que eu trouxe lá do Sano, o Sano fez um trabalho aqui ó Pra deixar aqui bem mais resistente, tá ligado? E eu preciso comprar bateria pra ele mano E eu descobri na internet galera, que na Leroy Merlin, é uma loja que está aberta Vou tomar todas as precauções aí, usar máscara e tudo mais E vou lá na Leroy Merlin buscar, porque eu não tenho certeza se esse Red Dot usa bateria CR2032 Se eu não me engano é uma CR2032, não sei, tô em dúvida, por isso que eu vou levar E se precisar até mostra pro rapaz lá, pra gente não comprar errado né E eu também recebi uma encomenda, tá lá no carro Meu pai já passou na portaria logo de manhã quando saiu pra trabalhar E falou ó, deixei dentro do seu carro lá pra pegar, porque eles iam fechar o lugar de encomenda aqui do prédio Eu falei, demorou, é logo uma empunhadura angular pra minha HPA, só que de alumínio galera Top, 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 vou até pintar depois Mas vou fazer um unboxing com vocês lá no carro mesmo, porque o item tá lá, demorou? Então só vou terminar de pegar minhas coisas aqui Meu quarto tá uma zona, mas tá uma correria muito louca galera Minha HPA tá aqui ó, inclusive Tá até preparado, tá ligado? Ela é bem curtinha, eu tô com medo galera De não servir muito bem o angular aqui, tá ligado? Eu tô com receio com isso velho Mas eu acho que vai servir Então mano, a gente vai ter que testar né mano, por isso que eu vou lá na loja E tomara que não dê problema também de sair com o Red Dot na rua né velho Bom, eu acho que não vai dar nada também andar com o Red Dot na rua Caso eu tenha que mostrar pro cara né mano, pra ver qual que é a bateria Acho que não dá nada, é de Airsoft né cara, não tô cometendo nenhum crime Ah e eu quero mostrar pra vocês aqui ó Olha que a galera sempre me pergunta Logo o Mizunão de MILF Que eu uso pra jogar Speed Olha a cor do negócio Confortável O grip dele é muito bom, se liga Virou marca registrada mano, a cor pega fogo né velho O material é top Enfim Não quero demorar muito porque já tá escurecendo velho Deixa eu ver Olha lá Já tá escurecendo, a gente não pode perder tempo Porque eu quero testar o Red Dot Que eu não liguei ainda depois que o Sando fez o trabalho E eu quero pegar lá o unboxing do angular e já colocar na minha arma pra ver se vai servir mano Fica aí a dúvida A arma muito curta o problema é isso Não dá pra deixar a cada coisa 100% montada né Não, mas vambora que a gente tá perdendo um tempo aqui Coloca a câmera aqui né mano Pra ver se, aonde tá essa parada Uma caixa pequena Tira a máscara pra trocar ideia com vocês aqui Coloquei até o gorro que tá um frio em São Paulo Eu preciso só abrir, algum jeito de abrir mano Mano, esse angular aqui é muito louco galera E vou até falar pra vocês Se vocês gostam de vídeo assim Comenta aí pra ver se eu continuo fazendo daily vlog E se inscreve no canal, mas não esquece Você tem que ativar todas as notificações Que é no sininho do lado, escreva-se Porque essa semana começa o meu projeto da cima, valeu? Então se vocês querem participar mano Vai ser pra vocês mesmo velho A gente vai descobrir o que a gente vai upar na cima Essa semana mesmo Nossa, se liga Caraca moleque Se liga mano Isso é louco, isso aqui vai ficar top na minha arma mano Eu vou ver até se eu pinto ela, o que vocês acham? Olha que doido Massa demais mano, massa demais Mas pra não enrolar muito galera Vão lá na Leroy Merlin E depois eu volto e a gente coloca na minha arma Pra ver como que vai ficar, vambora Mano, tamo chegando velho Só espero que eles não embassem e gravar aí dentro né velho Tem lugar que a galera é chatona Não deixa gravar nem a pau filho Mas a gente só tá atrás de uma bateria de Red Dot né galera Aí ó, Leroy Merlin Quem diria o caralho de Airsoft A gente não compra coisa de Airsoft na Leroy Merlin mano Olha a galera aí, caralho, tá lotado Que isso, tá lotado o bagulho A gente não vai entender nada Não vai entender nada A gente é doido mesmo mano Fazer o que né velho? É o tempo que nos resta A gente precisa da bateria pra testar o Red Dot mano Vamos colar lá Bom mano, já tô com o Red Dot na mão velho Só tem que achar funcionário Por favor meu amigo, beleza? Deixa eu perguntar Você sabe onde tem bateria CR2032? CR2032? É Isso aqui é uma mira que eu tenho de Airsoft E ela serve assim ó Eu vi no site de vocês CR2032 CR2032 Setor de elétrica mesmo Você vai até o final aqui ó Madeiras à direita Beleza amigo, obrigado hein velho Aí maluco gente boa hein mano Maluco entendeu a causa né fi Madeiras à direita mano Cara é muito mais fácil Às vezes você comprar também pela internet né mano Na internet acho que É mais barato Vem mais quantidade Porém você não tem na hora né mano E os correios aqui Tá embaçado de entregar mano Tá embaçado Então é por isso que eu tô vindo aqui galera Tá ligado? Pô amigo, você é desse setor? Eu queria a bateria CR2032 Ah essa daí Aquela cartelona vocês não tem? Não Será que essa daqui que vai servir aqui cara? É 2032 Se for 2032 é ela Tô achando que ela tá meio grande 2032 só tem um modelo Só tem? Só tem isso aí Ó mas se for pra ter ideia aqui Será que é ela? É ela Ela mesmo? Se você tá falando que é 2032 É eu não sei Eu vi no site do fabricante Não é fabricante não De um cara que fala Mas ele não confirma que é né Por isso que eu trouxe o red dot É pra um red dot de Airsoft É uma mira Não sei Tá vendo ó Aí a gente coloca aqui Mas eu tô achando que a 2032 é grande né Não Acho que eu sei mesmo Ó O que você acha? É ela mesmo Acho que é ela mesmo né É Ah então demorou Vou levar essa aí então É só passar direto no caixa? Direto no caixa Beleza então campeão Obrigado viu mano Valeu Aí galera A chama 2032 Só que não é a 2032 que eu queria né mano Que é a cartelona Só tem no site deles velho E aí se é pra comprar no site Nem precisaria vir aqui né Mas não ia entregar mano Aí ia dar mó erro Tá ligado? Mas tá bom ó Eu só espero que funcione Que caiba né mano Olha aqui ó 2032 da Duracell mano Só esquecer ligado Vai ser uma bica fi 15 reais a bateria 15 conto fi Eu tinha visto no site Que era 9 reais Vinha a cartela velho Mas tá bom né mano Agora vamos chegar lá Fazer o teste Galera Eu vou precisar da ajuda de vocês Porque pra dar andamento Nesse projeto Que nem eu já tô começando A fazer acontecer as coisas Tá ligado? Já tô comprando as paradas Já vou adquirir lá Acima Porque a gente vai fazer Um upgrade na cima Só que essa semana Eu peço ajuda de vocês Porque vocês tem que Fidelizar no like Fidelizar no inscreva-se mano Porque os vídeos Eu vou tentar lançar Todos os dias E esses vídeos Vai ser tudo pra vocês Escolherem a arma Escolher o upgrade Entendeu? Porque no final das contas Vai servir pra todo mundo Isso e se Deus quiser Ainda vou conseguir Riffar essa arma Full pada pra vocês Entendeu? Então é super importante Que vocês participem mesmo E cadê meu carro mano? Sempre perco o carro Nesse estacionamento Velho Achei Pronto Acabei de chegar em casa Agora é a hora Que a criança Fica maluca Aqui pra colocar tudo Em ordem Aqui ó Nossa Tá um calor aqui Eu vou ter que posicionar Essa câmera aqui De novo Galera Vocês já estão acostumados Com isso? Aí Porque aí eu posiciono Em cima da case Né mano? Vem melhor E vou até trocar o lado Aqui que eu preciso de luz Olha a zona Do meu quarto Que isso Vou colocar aqui ó Esses alicatinhos Aqui era tudo Da minha mãe Mas minha mãe Fazia bijuteria Tá ligado? Pra fazer uma grana Em casa Aí ela tem Esses alicatinhos Ah esse aqui vai hein Meu Deus Cara treta hein mano A gente vai ter que fazer Diferente galera A gente vai ter que Soltar o handguard Mano Ó tá vendo? Mamão com açúcar Filho Aê maluco Ó Nossa Bem mais fácil né gênio? Olha aí ó Tá vendo ó Ele só não encaixa A parte de baixo Mas não faz mal Porque aí eu venho com Parafuso aqui ó Coloca aqui certo? Aí venho com A travinha A travinha Eu não sei que lado que é Que lado que será que é hein galera? Será que é assim que entra? Ou é assim? Não tem jeito mesmo Ah não Pera aí Eu acho que ele não apertou aqui Porque esse aqui tem que ficar de ladinho aqui Tá ligado? É isso mesmo Isso aqui não travou Nem precisava ter feito esse sacrifício todo Era só ter feito isso Tá certo agora Agora sim mano Perfeito véi Chupa essa manga aqui Nossa o bagulho ficou da hora fi Se liga Nossa o bagulho ficou monstro moleque Monstro Ficou monstruoso Vou colocar uns parafusinhos Meu Deus Meu Deus Aqui já era Que nóis cachorro Eu vou pular essa parte do vídeo Que a gente vai direto para o Red Dot Aí agora o Red Dot Fihão Tomei um pau ali Já já vou mostrar como ela está pronta Ó CR2032 que eu comprei Dura céu hein mano Se eu esqueci ligado isso aqui Vai ser uma bica Aí ó Mais para baixo Certo? Igual está falando o Red Dot E encaixa Ah moleque O bagulho ficou de vilão fi O negócio ficou de vilão fi De vilão Nossa ficou p*** Vocês estão gostando desses vídeos É cachorro Lá é glodeidão no like aí mano Fideliza com nós Fideliza conosco galera Nossa o bagulho ficou de vilão fi Se liga Vou mostrar para vocês Ó Ó lá Bem clarinha Ó lá Bom agora só falta Colocar na arma né mano Você segura ele e desliga E você tem como fazer as regulagens dele né Ó Regulagem aqui e aqui em cima Up Para baixo ou para cima Esquerda ou direita Legal? E agora eu vou pegar a arma Nossa minha ganta da hora viu fi Pena que eu não estou com o cilindro aqui Eu deixei com o sano Para ele encher o meu cilindro de ar Ó E aí? Ficou massa? Se liga Se vocês curtiram aí a arma desse jeito mano Larga o dedo no like aí Eu vou saber que vocês gostaram mesmo E o negócio ficou chapado Demorou galera? Gostou desse vídeo? Mano comenta aí embaixo o que vocês querem ver de vídeo Tá gostando dos daily vlogs mano? Faça o mais não tem problema não Participa aí comigo Logo mais essa semana ainda sai o projeto da nossa cima Full upgrade Beleza? Vocês vão escolher qual cima que é E a gente já vai começar a trabalhar Tamo junto Valeu E não se esquece de inscrever no canal Ativar todas as notificações E até o próximo vídeo Fui malandro É nóis de arma da aurona